No vídeo de hoje, um comentário sobre a criação e o destino e as escolhas dos nossos filhos. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de ler em Jó capítulo 3, versículo 25. Porque aquilo que temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Eu sou mãe, fui mãe muito jovem, fui mãe com 17 anos. Então, tenho dois filhos, meu filho tem 22 anos. Se Deus quiser, ele faz 23 agora, em abril. E minha filha tem 18 anos, faz 19 em junho. Só quem é mãe sabe a alegria de a gente gerar um filho, criar um filho. E os meus filhos eu criei nos caminhos do Senhor, ainda que com a minha imaturidade, eu fiz o melhor que eu pude na criação dos dois. Ensinando no caminho da verdade, ensaio, era aconselhando, orando, livros, evangélicos. E Silvana, por que esse versículo que você leu de Jó, um versículo tão pesado? Porque aquilo que temia, que eu temia, me sobreveio. E o que eu receava, me aconteceu. Eu não sou a primeira, eu não serei a última mãe. Estou falando isso até por conta de uma publicação, a semana passada, da cantora Ischle, em relação ao filho dela. O objetivo do vídeo é uma mãe cristã, evangélica, falando da tristeza, da decepção de seus filhos não seguirem, neste momento, momentaneamente, pela fé eu creio que seja, momentaneamente, seguir os caminhos do Senhor. Então eu falo como o Jó, porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Nós criamos nossos filhos, aliás, muito antes, antes da gente ter filhos, normalmente a gente acha que a gente vai fazer diferente de todos, que o filho do outro não está nos caminhos do Senhor, ou é mal educado, ou é isso porque os pais não souberam educar. Teve uma falha, foi por isso, foi por aquilo. E depois que a gente tem nossos filhos, a gente percebe que o filho não é um boneco, não é uma extensão do nosso corpo, ele tem vontades próprias e por mais que você ensine, muitas vezes eles decidem, optam por caminhos totalmente diferentes daqueles que eles foram ensinados. E ao contrário também é. Você percebe crianças, pessoas que cresceram em famílias, péssimas famílias, a questão de muitas brigas, ausência da figura do pai e da mãe, família desestruturada e são pessoas que optam por caminhos bons, por boas escolhas. Você vê jovens e adolescentes que são eles apenas os que servem a Deus. Então, não tem como a gente dar uma receita, uma receita. Mas hoje eu quero falar, não é para filhos, neste momento não. Neste momento eu quero falar com você, pai, com você, mãe, que pode estar frustrada ou frustrado por ter feito tudo o que você pôde e o seu filho não se encontrar nos caminhos do Senhor. Ou também você que sabe das suas falhas. Porque eu falei tudo o que eu fiz aqui, mas eu não fui uma mãe perfeita. Eu tive as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Podem ter contribuído, sim. Mas eu sou um ser humano, eu não sou uma super mulher. Eu também tenho meus problemas. Eu também superei muitas coisas. Eu também sou uma guerreira no sentido de problemas emocionais. Então, uma coisa eu tenho certo. Eu fiz o meu melhor. Então, eu quero falar com vocês também. Não se sintam culpadas. Tentem não se culpar. Tentem não morrer de preocupação. É o que eu falo. Às vezes que eu converso com a minha mãe, com outras pessoas. Eu não vou morrer por conta de atitude dos nossos filhos. Eles são maiores, no caso dos meus, são maiores de idade. Eles fazem as escolhas deles. Escolhas que jamais eu faria, muitas vezes, na maioria dos casos. Escolhas que... Inaceitáveis, muitas vezes, por nós, pais. Mas são escolhas deles. Então, o que eu faço é sempre orar. Desde quando eles nasceram, eu sempre orei. Aqui que entra esse versículo. Porque aquilo que eu temia me sobreveio. Porque eu sempre orava. Deus, não deixa meus filhos se desviar dos seus caminhos. Não deixa meus filhos isso, aquilo, aquilo, aquilo. E a maioria das coisas que eu falava para Deus livrar meus filhos foram coisas que meus filhos optaram. Caminhos que eles optaram seguir. Desesperada, eu não estou. Porque se for para a salvação, mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo vai tocar. E eu creio que o toque de Deus, o toque do Espírito Santo é irresistível. Quando o Espírito Santo tocar na vida dos meus filhos. E eu profetizo em nome de Jesus na vida de vocês também. Quando o Espírito Santo tocar na vida dos filhos de vocês, seja em que condição tiver, que estado tiver, aonde estiver, se as vestes deles estiverem sujas, muito sujas, o poder de Deus, o poder do Evangelho, através disso é possível de Deus lavar, limpar e fazer nova todas as coisas. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não estou desesperada, porque eu acredito nisso que eu acabei de falar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu creio que Deus, no momento dele, na vontade dele, vai libertar, vai transformar, vai dar a mente de Cristo. Então, se apegue nessa palavra, você fez a sua parte. Continue aconselhando com amor, continue orando. Eu continuo orando desde quando meus filhos nasceram até agora. E eu já falei pra eles, ainda que os meus olhos não vejam, não ligo, ainda que eu não esteja aqui, mas eu creio que Deus, o Deus dos meus pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vai ter um encontro com os meus filhos. E eles servirão ao Senhor. Eu desejo isso pra vocês. Tenha paz. As palavras de Jesus. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, bom ânimo, pais. Que seus filhos não estão no caminho do Senhor no tempo certo. Deus vai fazer a obra. Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Lá no Instagram, me siga no Instagram, na página do Facebook. Diário Pentecostal está historiando. E até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios, 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho pra receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?